Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Foi anunciado na noite da segunda-feira, 2 de julho, pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, que o DENIT assumirá a gestão da Freeway. O governo federal não deverá prorrogar a permanência da Triunfo Concepa na manutenção da BR-290 no trecho Osório, Porto Alegre, com o trato que se encerra na noite desta terça-feira, 3 de julho. Conforme o ministro, a Concepa entregará a Freeway e o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre passará a operar na rodovia, suspendendo a cobrança de pedágio.